Douglas Hernandes me chama, Douglas Hernandes que está acompanhando esse caso desde o início. Foi preso um homem suspeito de matar uma mulher. Ah lá ele preso, ó. Lembra desse caso, pessoal? Aquele que matou porque a mulher reclamou que ele estava usando o banheiro feminino no bar. Douglas, você daí. Para quem olha que coincidência, hoje completa um mês da morte da Chirlene Dias ali no Jardim Nova Goiânia, em Senador Canedo, como você disse, por um motivo muito fútil, né? Por uma discussão bate-boca, porque o rapaz teria utilizado o banheiro do bar, não gostou daquela discussão e acabou atirando várias vezes contra ela. A resposta foi rápida das autoridades policiais, porque o Everson Dias acabou sendo preso. Ele teria fugido para a Bahia, mas voltou para Senador Canedo e através de compartilhamento de informações entre a Polícia Militar e a Polícia Civil de Senador Canedo, eles conseguiram fazer a localização e a prisão dele agora. Eu converso com o Tenente Coronel D'Albihan, que é do 27º Batalhão, que desde o início deste caso, vem ajudando a Polícia Civil na elucidação e na prisão também desse suspeito. Boa noite. Só para a gente reviver o que teria acontecido um mês atrás. O que é que a Shirlene foi morta? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. No dia 17 de março, essa mulher estava fazendo uso de bebês alcoólicas dentro de um estabelecimento, de um bar, ali no setor Nova Morada, em Senador Canedo. E esse indivíduo discutiu com essa mulher por questões ali do banheiro. Ela estava usando o banheiro feminino e ela chamou a atenção dele para que não fizesse uso do banheiro feminino. E essa discussão acabou culminando com a morte dela. Ele, de forma covarde, efetuou três disparos contra a vítima e ela morreu no local. Inclusive, ela morreu sentada na mesa do bar. Isso mesmo. Ela estava sentada e ali permaneceu, porque de forma covarde ali ele a surpreendeu com três disparos. Não deu tempo nem dela reagir. Comandante, no dia do crime, vocês, lógico, já tinham a identificação desse suspeito. Um homem muito perigoso, com mais de dez passagens pela polícia. Inclusive, estava em liberdade, respondendo por tráfico de drogas que ele comentou no ano passado. Isso mesmo. Nós fizemos um levantamento da vida pregressa desse autor, desse crime. E nós identificamos ali dez passagens, né? Então, ele já tinha dez passagens. Estava no regime aberto, ali da unidade prisional de Senador Canedo. Um indivíduo perigoso e um indivíduo violento. E nós perguntamos, né? Como ainda, como um indivíduo com várias passagens continua circulando livremente pelas ruas. Eu queria que o senhor explicasse pra gente a dinâmica da fuga. Logo depois de assassinar a Chirlene, o que teria acontecido? O que ele fez? Bom, segundo os levantamentos que foram feitos, ele, após o crime, ele fugiu para o estado da Bahia. E ali permaneceu por algumas semanas. E nós, compartilhando informações com a Polícia Civil, com a Jeike, de Senador Canedo, eu quero aqui enfatizar o brilhante trabalho que o doutor João Paulo fez. De forma muito célere, ele conseguiu, representou pela prisão. E a Justiça expediu o mandado de prisão contra esse autor. E hoje, por volta das seis horas da manhã, ele já estava monitorado pela Polícia Civil. O doutor João Paulo, juntamente com a sua equipe da Jeike, o surpreendeu em uma residência e deu voz de prisão e o conduziu para a unidade prisional de Senador Canedo. Ele ter voltado pra Senador Canedo, ele teria ali a sensação de impunidade? Olha, nós temos certeza que essa sensação de impunidade em Goiás não tem. Eu tenho certeza, ele deve ter voltado por algum motivo. Talvez, tentando aí se apresentar e responder o crime em liberdade, nós não sabemos ainda qual era a estratégia de defesa dele. Porém, a Polícia Civil e a Polícia Militar se anteciparam a isso. E um trabalho feito de forma conjunta, de forma integrada entre as forças de segurança, proporcionou colocar esse criminoso perigoso nas grades para que ele pague pelo seu crime. Na época, eu fiz a cobertura desse crime e o marido da Sherlene disse o seguinte, que ela teria ligado para ele para que ele levasse uma babosa, aquela planta que as mulheres usam para poder dar um trato no cabelo. E ele levou a babosa num saquinho. E a mulher desse bandido, desse criminoso, teria apontado que aquilo ali seria uma arma. Por isso, o Everson teria atirado contra a Sherlene. Ele confirmou essas informações? Olha, nós não confirmamos com ele diretamente. Essa versão foi passada pelo marido da vítima, né? Ele é quem nos contou no dia do fato, essa versão que ele havia buscado, essa babosa, e ele confundiu isso com a faca, né? Essa é uma versão contada pelo marido da vítima. Ele teve ajuda para deixar o Estado? Nós acreditamos que sim, alguém o ajudou a sair do Estado, ajudou. Inclusive, a arma do crime ainda não foi encontrada, mas com certeza também será localizada pela investigação da Polícia Civil. Agora, décimo primeiro crime com apenas 30 anos. Sim, pela décima primeira vez, as forças de segurança pública colocam esse criminoso atrás das grades. Não são crimes fúteis, né? São crimes graves. Ele tinha passagem por receptação, posse ilegal de arma de fogo, ameaça e tráfico de drogas. E agora assassinado? E agora homicídio qualificado. O que vai acontecer com ele a partir de agora? Ele fica à disposição da Justiça? Está à disposição da Justiça e vai aguardar julgamento preso. Agora, como que esse trabalho, é bom a gente enfatizar o trabalho da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, na solução de crimes que aparentemente são complexos, né? Porque ele teria fugido para a Bahia. Vocês compartilharam informações aqui em Goiás e acabou, resultou na prisão dele em um setor que não era o mesmo setor que ele cometeu o crime. Isso, o trabalho integrado das forças de segurança pública faz toda a diferença. A prova disso é que em aproximadamente 30 dias, nós obtivemos êxito em colocar esse criminoso perigoso atrás das grades para que ele pare pelo seu crime. Então, esse compartilhamento de informações entre Polícia Militar e Polícia Civil culminou aí nesse resultado positivo no dia de hoje. Coronel, só para a gente terminar rapidinho, no dia do crime também, logo no dia seguinte do crime, eu estive na casa da Chirlene e o marido reclamou que vizinhos disseram que alguém teria arrombado o portão e poderia ser esse criminoso. Você só tem essa informação de que ele também teria ameaçado o marido da vítima? Não, essa informação nós não temos. Essa versão, não sei de onde ela veio, mas a Polícia Militar não confirmou essa informação. Muito obrigado, Tenente Coronel Dobian, do 27º Batalhão, também o pessoal aqui que está acompanhando ele e também parabenizar pelo trabalho rápido, né, o Branquinho, porque em exatos 30 dias eles conseguiram colocar atrás das grades novamente este bandido muito perigoso. Agradeça, Douglas, a todas as equipes aí lá de Senador Canedo, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Valeu, meu irmão. Daqui a pouco a gente volta.